E aí DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, pou! E aí DJ Ruivo, solta o ponto pra essas minas jogarem a bunda, cachorro, quero ver bagunça, tá ligado? Vai! Rolê no rolê bem louco que fechava toda a rua, os mano tava embrasadão e as mina quase nua, quando o DJ soltou o ponto essas mina ficou maluca, fez a vila indiana, vixi, virou desputa, Uma jogava a chota ou tá jogava a bunda? Uma jogava a chota ou tá jogava a bunda? Uma jogava a chota ou tá jogava a bunda? Até que apareceu uma novinha filha da puta Ela joga, ela joga, ela joga, ela jogava a chota e depois a bunda Ela joga, ela joga, ela joga, ela jogava a chota tremendo a bunda Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga a bachota e depois a bunda Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga a bachota e depois a bunda DJ Ruivo é o fenômeno do terror das modinhas Rolei no rolê bem louco que fechava toda a rua Os mano tava embrazado e as mina quase nua Quando o DJ soltou o ponto essas mina ficou maluca Fez a fila indiana, vixe, virou disputa Uma jogava a shot, outra jogava a bunda Uma jogava a shot, outra jogava a bunda Uma jogava a shot, outra jogava a bunda Até que apareceu uma novinha filha da puta Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga a bachota e depois a bunda Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga a bachota e depois a bunda Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga a bachota e depois a bunda vai Vai!